Pessoal, boa tarde. Então, nós vamos retornar agora direcionado para a mesa 3, com a temática Agamben, ética e direito, mas com três propostas aqui, intituladas de A Crise dos Refugiados, na atualidade, um estudo sobre os conceitos biopolíticos de Georgia Agamben, complexo de refugiados da AAB, estado de exceção em caráter permanente e Georgia Agamben em Canudos. Então, inicialmente, começaremos com a professora Flávia de Ávila, que é doutora em Direito e é professora de Direito na Universidade Federal, UFS Sergipe. Sergipe. Por favor, professora. Logo após, teremos a palestra da professora Márcia Carolina Santos Trivelato, que é doutora em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e finalizaremos com a palestra do professor Pedro Andrade Corrêa de Brito, que é mestrando em Antropologia pela UERJ, Universidade Estadual Federal do Rio de Janeiro. Fazendo o favor, professores, se puderem nos direcionarmos para a mesa. Então, vamos inverter a ordem aqui pela ausência da professora, já a professora chega. Vamos começar, então, com a palestra do professor Pedro Andrade Corrêa de Brito. O professor fica à vontade, pode iniciar quando quiser. Bem, boa tarde a todos e todas. É muito significativo que esse seminário de Agamben se inicie exatamente no 13 de maio, dia da abolição da escravatura, dia da encruzilhada, dia dos pretos e das pretas velhas, laro eixo. Nosso caminho sempre cruza com outros tempos. Há pouco, uma mulher fora-lhe negada o exercício de governar o Brasil. Os militares assumem o poder através de manobras bolpistas. Vive-se sob o estado de exceção. Agitam-se as oligarquias ferozes no ímpeto de agrilhoar agentes. Há execuções de lideranças políticas populares, prisões ilegais, guerra. Poderíamos estar falando de 2019, mas é do final do século XIX que estamos tratando. É nesse contexto que surge o nome de Antônio Vicente Mendes de Maciel, o conselheiro. Nascido em 1830 em Kixaramobim, Antônio e o conselheiro tiveram notável educação para os padrões da época, ainda que fosse de família modesta, provavelmente em função de algum ensino religioso. Dessa forma, se lança a estrada exercendo diversas profissões para ganhar a vida e tentar pagar as dívidas herdadas. Era, também ele, um homem endividado. Antônio Vicente estudou português, francês e latim. E por isso foi a professora de aritmética, geografia e português. Após sua mulher o abandonar, passou a trabalhar como escrivão e solicitador. Espécie de advogado de pequenas causas, conhecidos no sertão como Rábula. Marcado por séculos de viva tradição mística, a opinião sertaneja enxergava Antônio e o conselheiro inicialmente como espécie de leigo missionário franciscano, cujo exemplo era por todos reconhecido e compreendido. Isso significa que era encarado como alguém que também vivia na pobreza, que entendia a realidade daquela gente por lhe ser contemporânea. Nesse sentido, se era percebido como alguém que apresentava uma relação paradigmática com o sagrado, os demais também podiam igualmente exercê-la, entusiasmados, isto é, imbuídos de Deus, pelo exemplo de seu conselheiro. O filósofo italiano Giorgia Gambem também nos lembra que o fazer parábola, ou o fazer profeta, significa assumir o abandono da diferença entre palavra e reino, entre discurso e realidade, ou ainda, entre palavra e exemplo, como veremos adiante. A Gambem aponta o exemplo como contraface simétrica da exceção, pois o exemplo se exclui através da exibição de sua inclusão, gerando cognoscibilidade através dessa suspensão, que ao mesmo tempo desativa as factualidades empíricas para exibir uma inteligibilidade como rendimento. De forma análoga, nosso interesse não é definir os motivos que levaram Antônio e Vicente a se tornar Antônio conselheiro, ou o peregrino, como assinavam suas obras escritas. O que nos interessa é exibir como sua experiência paradigmática das formas de vida expressas nas modalidades devocionais sertanejas, onde vida e obra, palavra e exemplo, são indissociáveis, e onde a concretude da mensagem cristã, intrínseca ao messianismo que a perpassa, se exibe enquanto chamada que interpela a ação. É nesse contexto que, abandonado e falido, o conselheiro peregrina pelos sertões ao longo de 30 anos, época que coincide com o difícil período da grande seca de 1870, momento de ausência crônica de padres e desvaziamento demográfico masculino no sertão, de pauperização e fomes generalizadas, de desregulação das estruturas fundiárias comunitárias tradicionais e de tomada da terra à força e da tanatopolítica da irresultante. Embricadas à experiência colonial, o curso das modalidades devocionais sertanejas são calcadas no saber da violência e de viver em meio a ela. O que essas modalidades religiosas sertanejas nos apontam é uma premissa de amizade e devir entre devoto e devotado, inferida na relação de proximidade e afeto comumente dada aos santos por seus fiéis. Nesse cristianismo parabólico, a vida do fiel é compreendida como modular e potencialmente análoga à vida devotada, tanto na experimentação das agruras quanto na da graça. Parabólico, porque semelhante, assume assim sua condição exemplar de modo de vida dos homens e mulheres do sertão. Portanto, a religiosidade popular sertaneja é algo que não deve ser reduzida a uma só forma, tampouco encarada como periférica à doutrina ortodoxa do catolicismo. O que tais modulações cristãs nos indicam é uma relação absolutamente paradigmática com o testemunho do sagrado e de sua vivência no cotidiano através da mística, sendo nesse sentido espécie de parábola profética. Leitor atento aos sinais dos tempos, característica apontada por Agamben como fundamentalmente profética, Antônio Conselheiro expõe uma aguçada percepção da anomia anunciada nas trevas do presente, para onde direciona inequivocadamente seu olhar. Nos 30 anos em que peregrina pelo sertão, Conselheiro e seu grupo passam a se dedicar à construção e restauro de inúmeras igrejas, capelas, cemitérios, açudes e trilhas. Em cenário de extrema seca, de forte violência fundiária, de destroçamento familiar causado por assassinato ou migração masculina e de controle das devoções sertanejas pelo clero, os conselheiristas empreenderam a abertura de diversos espaços que buscavam afirmar minimamente a vida onde tudo só parecia desespero. As histórias das multidões sertanejas em diáspora afirmam constantemente que a vida alarga todos os limites que se lhe impõem, ou, nas palavras recorrentes em Conselheiro, que onde abunda o pecado, superabunda a graça. E não outra era a obra edificada e o testemunho dado por Antônio Conselheiro e suas gentes aos seus contemporâneos. A construção e limpeza de represas e caminhos assinala o engajamento efetivo da comunidade peregrina com as dimensões materiais da realidade sertaneja, que, com isso, não se restringe ao obrerismo religioso, até mesmo por entendê-lo indissociável à lida de toda a gente. Suas edificações eram realizadas pelo método de mutirão, termo de origem tupi, e modo de trabalho também observado nas culturas africanas e no medíavo português, entrenhadamente presente na Caatinga. O fato de erguerem e repararem diversas igrejas evidencia categoricamente que não eram contrários à instituição-igreja, não podendo configurar, portanto, em espécie de seita ou movimento sismático, ou ainda comunidade de perfeitos milenaristas. Apenas uma comunidade indiáspora que se entendia plenamente como cristã e católica, reclamando a presença de padres que ocupassem os tempos que construíam. Agamben lembra que parokain significa estanciar como estrangeiro. Pois bem, esses sertanejos construtores de paróquias exibem não só o mesmo entendimento, mas, sobretudo, um comprometimento responsivo, radical, tanto com a época quanto com a designação da morada do cristão no mundo em sua experiência do tempo messiânico, onde viver em exílio, em instância ou em andança são modulações afins de transformação qualitativa do tempo vivido. Para tanto e com isso, os conselheiristas trabalharam e transformaram efetivamente o tempo cronológico desde dentro a partir de suas obras. Da situação de palperização e esgotamento, levantaram comunidades que vêm, que enxergam e que falam, fazendo experiência desse tempo operativo que implica numa íntima e integral transformação daqueles que o vivenciam, partícipes do tempo messiânico. A anomia velada do estado de exceção e seu desvelar como predicado escatológico implica o engajamento ativo da ação coletiva de todo o vivente, como partícipe desse tempo messiânico e da economia finita da salvação. Não sendo de forma alguma, não sendo possível de forma alguma entender tal posição perante a vida como alienação, como recorrentemente faz a literatura brasileira que trata do tema, de Rui Facó a Maria Pereira e Isaura de Queiroz. Citado recorrentemente por Agamben, diz Paulo, o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, emendando. Foi-te chamado a ser servo? Não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Baseado no apóstolo, Agamben faz uma leitura em que aponta que o sentido último da vocação messiânica é o de ser revogação de qualquer vocação, urgindo assim como o tempo transformativo do tempo cronológico, ou como diz o cancioneiro popular nordestino, a roda dentro da roda. Daí, podemos depreender a devocação como contraparte inoperosa da anomia, e de seu papel motriz para a possibilidade de experimentação da graça, superando o pecado e as forças da morte. Afinal, até mesmo o pai abandonará sua vocação ao se fazer carne em Jesus Cristo, tornando dessa forma altíssima a pobreza. Ora, seria surpresa constatar que Antônio Conselheiro fora outro diligente leitor de Paulo? Leitor que se fez autor, nos dois livros que escreveu já em Canudos, Conselheiro cita o apóstolo em diversas páginas, por vezes de forma direta, noutras de forma implícita, mas encharcada da presença metatextual de Paulo como solução de sofisticada exegese para os trechos bíblicos mais duros, sobretudo os do Antigo Testamento, lançando habilmente mão do oxímoro como se não fosse, evidenciando com isso sua enorme familiaridade com o texto paulino. Em plena vigência do regime escravagista, Conselheiro não lhe deu cuidado, e podendo ser livre, aproveitou-se da ocasião para denunciá-la. Muito antes de escrever suas obras, Antônio Vicente já havia desvelado sua atenção ao chamado devocativo do tempo messiânico, ao se posicionar abertamente contra o escravismo em suas pregações públicas, ganhando a admiração de negros e negras que o escutavam e que, ocasionalmente, passaram a lhe seguir. Aferradurando cosmogonias distintas no cruzo de suas experiências coloniais, o grupo peregrino era acompanhado não só pela tradição messiânica, mas também por aquela eixosíaca das comunidades afromatriciais sertanejas. Nestas tradições, a síncope é fundamento de todo o movimento, afirmando a rítmica na interrupção do tempo cronológico, revelando-lhe vazio, mas pleno de um sentido outro, aberto e inconcluso, onde a fresta é trabalhada como campo de possibilidades e imprevisibilidades, como brilhantemente expõem os Luízes, Simas e Rufino, em Fogo no Mato, a Ciência Encantada das Macumbas. Ao firmarem um ponto que a partida ainda não está dada e que as jogadas já estão em curso, tanto a devocação messiânica quanto a síncope chusíaca exortam, ainda que de maneiras distintas, a centralidade da abertura de si para se colocar o próprio tempo e o próprio corpo em jogo. A abertura de si que requisita a abertura ao outro, chamar aproximação, fazer semelhança, condividir presença, seja com outra pessoa, com seu santo, com seu encantado ou com Cristo. E é nessa atuada que o bando conselheirista ia se tornando mais numeroso, ajuntando cada vez mais gente para ouvir seus conselhos inspirados na analogia entre palavra e exemplo, aplicando as escrituras e a realidade dos sertanejos e a realidade dos sertanejos e as escrituras, Antônio, o conselheiro, mostrava-se profeta, ainda que nunca tenha dito selo. As práticas construtivas do bando peregrino de conselheiro exibem um senso comunitário igualmente aberto e não exclusivista, altamente responsivo e engajado para com o outro. Seus açudes e cacimbas, estradas e cemitérios, capelas e fundos de pasto não eram obras destinadas a uma posse, mas a serventia comum de qualquer vivente que delas precisasse. O uso comum não pode definir nenhum tipo de referente a não ser aquele do estante de quem lhe bate a porta. O saber da contingência pulsa nas práticas conselheiristas e subjai seu comprometimento com o próximo, conferindo inteligibilidade à modulação de suas vidas à própria mensagem cristã, que, dessa forma, tornam-se também testemunhos. Muitas das obras conselheiristas são testemunhas dessas experiências e existem ainda hoje assinalando a centralidade que apresentam nas comunidades que as utilizam. Exemplo edificado de que a obra conselheirista atravessa tempos e gentes e que foram feitas para uso dos viventes que as seguem dando uso. Muito antes de Agamben o escrever, os peregrinos de Conselheiro entenderam que o homem é a finalidade da obra e não o inverso. Toda essa multiplicidade de expressões do catolicismo popular não são exclusivas do sertão. No entanto, em nenhuma outra região houve tanta intensidade, multiplicidade e simultaneidade de tais modalidades religiosas. No sertão, o devocional, a mística, a peregrinação, o beatismo, o profetismo, os encantados, o obreirismo, enfim, são modulações da experimentação da fé e da crença cristã imbricadas nas cosmologias das culturas colonizadas. Não seria possível compreendê-las sem relacioná-las ao processo de evangelização e sua interação com as religiosidades negras e ameríngias. A preservação da religiosidade africana e indígena ocorre sob formas aparentemente não tão visíveis, associadas com uma constante de criação e recriação das próprias modalidades devocionais, conferindo à religiosidade sertaneja especificidades que a diferem da religião ibérica ou romana. Sabemos que, no cristianismo, a dimensão mística é indissociável daquela profética. Em seu segundo e último escrito, intitulado Apontamentos, Antônio Conselheiro cita e discorre sobre os versos profetas bíblicos, mas o que realmente chama a atenção é a sensível interpretação profética transversal a todos os capítulos, investigando e assinalando a presença e o exemplo de Cristo desde o texto do Antigo Testamento até as situações da vida cotidiana. Aqui, o gesto do profeta de anunciar em todos os âmbitos catástrofes irreversíveis se mostra obsoleto, repetindo a gamba. Em seu último livro, o conselheiro quase não fala de inferno, mas cita muitíssimas vezes a palavra graça, elaborando, inclusive, toda uma doutrina teológica que pode-se dizer graciosa. Ciente que a ressurreição por si só anuncia a abertura do tempo messiânico, que indissocia fazer cotidiano e economia da salvação, Antônio Conselheiro não se reivindicava profeta porque compreendia que toda a vida é paradigmática da mensagem e do testemunho de Cristo. Nesse sentido, da mesma maneira que Aristóteles disse, ó amigos, não há amigos, e que daí a gamba indestila o que chama ser o estatuto eminentemente político da amizade, a revelação messiânica parece dizer, ó profetas, não há profetas, onde simultaneamente se afirma e se coloca em dúvida a figura do profeta, exemplificando assim o estatuto eminentemente comum da potência profética na realidade de qualquer vivente. Como vimos, a via profética só subsiste na devocação, sendo por isso impossível nela habitar de forma estável, e não era outro motivo que fazia Antônio Vicente não se arrogar profeta, mas intitular-se simplesmente peregrino, pois o profetismo é caminho que hora trilhamos, que hora saímos. Na construção de uma de suas mais belas igrejas, gesto único e revelador, treme a mão de conselheiro, gravando na trave da nave central, só Deus é grande. Todos os registros de conselheiro, inclusive seus textos, nos apontam para um tipo de liderança que talvez nem dessa forma possa ser chamada, visto que nada comanda é toda voltada em coincidência de palavra e exemplo, a parábola, como única regra possível da realidade anômica e devocativa do tempo que resta. Sob uma perspectiva antropológica, impressiona observar que em distintas épocas, cosmogonias e contextos, a dimensão profética se apresenta como uma fenomenologia comum, o predicado da fala e a derrogação dos automatismos. Proferir é condição necessária de profetizar, mas em nome de quê e de quem se fala? A Gama em pergunta e pondera que só se pode falar do que é ausente, embora a língua seja aquilo que busca produzir proximidade. No entanto, os escritos de Antônio Conselheiro o tempo todo sugerem que também pode-se falar em nome daquilo que abunda, embora a língua possa lhe ser insuficiente, daquilo que não caberia nas palavras, como a experiência da graça, da felicidade, do gozo ou do amor que se sente por outra pessoa, mas que ainda assim buscamos obstinadamente falar. Da terra sem males Guarani ao profetismo tupi dos Guaraíba, passando pelo xamanismo dos Quiriri, o complexo profético ameríndio tem nos chamados senhores da fala recorrentes personagens centrais que, não raro, questionam a autoridade dos instituídos. A centralidade da fala pressupõe que aquele que profere não fala sozinho, mas acompanhado de um conjunto de significantes percebidos como não adivinos unicamente de uma individualidade ou de um único sujeito. Falar dessa maneira implica em colocar-se enquanto veículo transitivo de percepção extra-sensível que transsubjetiviza o próprio corpo e é por esse motivo que o profetismo parece insistentemente derrogar o senso de autoria de seus próprios atos e da posse sobre o acontecimento profético. Se, como mostramos, há um claro movimento de derrogação do senso de autoria para consigo mesmo, não é difícil realizar o porquê do traço profético questionar a autoridade dos poderes mundanos. Há um termo muito mais simples que legitimidade e que expressa mais adequadamente a dimensão de derrogação da posse sobre todo acontecimento, respondida com facilidade por qualquer popular que se pergunte sobre a situação que vive, injustificável. É sem nenhum tipo de justificativa ou justeza de detenção sobre o acontecimento ou sobre a precisão que os poderes do mundo governam. Se não há posse, nada está dado. Suas posições e a perpetuação de suas posições não são automatismos ininterruptíveis e estáticos, como aparentam. Nada é como já deve ser. E não é outra denúncia derrogativa de qualquer automatismo desvelado pelos profetas de distintas épocas. Essa breve fenomenologia do profetismo nos possibilita evidenciar a relação atravessada entre o profético e o estático. Esse embate entre forças centrífugas e centrípedas confere movência ao vórtice da época que se desenrola naquele âmbito decididamente histórico que nos fala Agamben, conferindo inteligibilidade ao questionamento e à situação conflitiva, ou seja, que a ambos aflige entre o profetismo e o constituído. Sinal dos tempos. O testemunho profético e a atuação peregrina de Antônio Conselheiro eram recebidos de formas distintas pelos padres do Nordeste. O peregrino e seu grupo eram bem recebidos por alguns sacerdotes sertanejos que combateram a seu modo a onda romanizante que invadiu o sertão. Outros o convidavam, pois sua presença atraía pessoas e, com isso, dinheiro para as paróquias, o que significa que a atuação de conselheiro já era notória. Em 1874, ocorre o primeiro embate de Antônio Conselheiro e de seu grupo com as forças repressivas do Estado e da Igreja. Respaldado pelas críticas do cônigo da cidade, o delegado da polícia de Itapiricu envia reforços policiais à casa abandonada em frente à sua, que estava ocupada temporariamente pelos peregrinos de conselheiro, resultando na retirada espontânea dos sertanejos para Sergipe a fim de evitarem confronto. O episódio demonstra que as repercussões religiosas e políticas não podem estar dissociadas dos conflitos oligárquicos no sertão. A retirada também indica que a permanência de conselheiro na Bahia estava se tornando difícil e que, para tanto, o sacerdócio pró-Roma e as autoridades locais movimentavam-se juntos para demandá-los. Fazendo juiz ao nome, o peregrino pouco fica em Sergipe. Passa a maior parte do ano de 1874 em Pernambuco, vivenciando um dos picos da revolta do quebraquilos que levantaram o povo contra a adoção do novo sistema de pesos e medidas. Tal experiência deve ter sido tido grande influência em conselheiro que, perseguido pelas autoridades policiais eclesiais que as baianas, viu o povo pernambucano insurgindo-se contra o arbítrio dos poderes que os esbulhava. Ainda em 1875, o almanac Lamaerte no Rio de Janeiro registra que se ignorava a procedência de conselheiro porque este não se prestava a explicações. Nesse período, Antônio se manteve constantemente na estrada, quedando pouco tempo em cada parada, provavelmente pelo aperto da seca e dos poderosos. De maneira sintomática, a maior parte dos que chegavam ao grupo contavam que sua revolta consistia no fato de serem pequenos proprietários despojados do que era seu, seja pela voracidade do fisco, pelas arbitrariedades policiais ou pela rapinagem das oligarquias fundiárias. Em 1876, o vigário Luiz Damur solicita ao chefe da polícia da Bahia uma ação policial em resposta à crescente influência de Antônio. No ano seguinte, surge efeito. O conselheiro é preso na fatídica Itapericu, acusado de assassinar a mãe e a mulher. Enviado à capital baiana, quase morre na viagem pelas torturas sofridas, sendo também maltratado pelas ruas de Salvador, por onde é conduzido de forma degradante. Interrogado, se recusa obstinadamente a responder tudo o que lhe perguntam. Tal como um Bartle vibra de sertanejo, o conselheiro preferia não. Importante antecedente que mais tarde irá inspirá-lo a escrever todo um capítulo em apontamentos que orienta como se portar diante de um interrogatório, dando subsídios para os sertanejos trabalharem a inoperosidade que irá atormentar os interrogadores do exército republicano ao longo do conflito. A averiguação constatária é que a mãe de conselheiro morreria quando ele tinha seis anos de idade e que a mulher estava viva e com outro. Não encontrando nada que o desabonasse, o chefe da polícia e o juiz nada puderam fazer além de soltá-lo. Solto, dirige-se ao Ceará, onde alguns vigários passam a convidá-lo para pregar nas festas religiosas de suas paróquias. Monarquista, o conselheiro ainda reconhecia o regime em voga, enxergando o império como campo de possibilidades que se punha em jogo pela causa dos últimos, principalmente no que tange ao projeto de continuidade da política abolicionista. Ainda assim, o conselheiro já questionava a ordem legal que se mostrava injustificada ao participar do quebraquilos, deixando-se posteriormente prender em Itapericu, como categoricamente afirmava. Em 1882, o arcebispo primário da Bahia, Dom Luís Antônio dos Santos, expede circular ao clero ordenando que não se tolherem as prédicas de conselheiro e que se evite sua ação entre o povo. Tais circulares não surtam em efeito e nem poderiam. A ausência crônica de padres no sertão, coincidentemente, em outro pico de seca, se evidencia nas 65 paróquias efetivamente ocupadas das 189 que haviam na região. Na ausência da igreja, a multidão peregrina se mostrava uma instância a qual se podia recorrer e assim esta cresce, denunciando a anomia da época. Em 1886, o delegado da polícia de Itapericu dirige longo ofício ao presidente da província sobre atividade conselheirista. No ano seguinte, o arcebispo da Bahia solicita ao presidente da província a internação compulsória de Antônio Conselheiro no Hospício Pedro II no Rio de Janeiro, sendo recusado pelo ministro dos Negócios do Império. As autoridades locais iam paulatinamente mobilizando os mecanismos disciplinares que dispunham. Se a prisão não funcionara, que se tente o manicômio. Se não houve crime, que se encontre patologia. A explicação para a tamanha ofensiva contra o conselheiro, uma vez que vários beatos da região não encontravam tais problemas, reside no perigo concreto de suas pregações. E estas não ecoavam nos sertões por falarem de embates extras mundanos, mas de conflitos absolutamente concretos. A República inaugura a exceção como técnica de governo irrestrita e sem expectativa de término. As arbitrariedades do novo regime alargaram a percepção da anomia que já reinava no sertão. A partir da República, passou-se a exigir no Nordeste uma taxa a todo vendedor que quisesse expor seus produtos na feira, além de outro imposto para pesar e vender as mercadorias, configurando-o num duplo achaque que muitas vezes tornava impossível o comercializar dos mais pobres. Em 1892, fiscais da feira de Chorrochó tentam cobrar 100 réis de uma octogenária que desejava expor uma única esteira de vime de 80 contos de réis. Segundo relata Manuel Benício, Antônio Conselheiro e seu grupo estavam nessa cidade no mesmo dia e, ao saber do ocorrido, o conselheiro denuncia em sua prédica noturna. Eis a República, o cativeiro, trabalhar somente para o governo. A escravidão anunciada pelos mapas que começa. Não viram a tia Benta? É religiosa e branca, portanto, a escravidão não respeita ninguém. Tal citação confere inteligibilidade à afirmação de conselheiro de que a República reescravizaria o povo, por isso, o recenseava. Mais do que alarmismo ou desvairo, esse posicionamento profetiza a ascensão da biopolítica e seu intento de capturar todo o vivente através de dispositivos de exceção. O mapeamento que antes se direcionava ao território, agora se dirige à população sertaneja sob forma de estatística. Não à toa, ciência do Estado. E não outra era a razão que subjazia as contracartografias conselheiristas que denunciavam a biopolítica expressa na obrigatoriedade do casamento civil, no recenseamento compulsório e na imposição do sistema métrico decimal. Trabalhar somente para o governo era encarado como negação da autonomia sertaneja e da possibilidade de um trabalho não produtivo, tornando toda pessoa cativa do patrão, do banco ou do governo. Para além da disciplina da fé ou do corpo tida como mínima quando não inexistente, conselheiros seus perceberam que o enfoque passava a ser centrado na formulação do corpus da nação, que, para tanto, precisa ser devidamente cartografado. Aquilo que o conselheiro parece denunciar é que a abolição fora convertida em integralização da escravidão pelo regime republicano, espécie de aplicação sem vigência que faz com que a abolição coincida com a realização daquilo que reivindicava ter abolido. Não por acaso, o conselheiro dizia que, por direitos, se paga. Após a prédica de conselheiro, a multidão se volta contra a tábua de impostos da feira de Chorrochó e a destrói. Tal como o efeito dominó, episódios semelhantes se multiplicam e a região inteira passa cinco anos sem pagar impostos. A gama insublinha que o estado permanente de crise de exceção são paródias secularizadas do juízo final que busca estabelecer uma economia infinita do mundo e um governo infinito através da economização e da juridicação integral de todo o vivente. Nesse sentido, os poderes mostram-se plenamente consciência de sua legitimidade. O filósofo italiano em A Igreja e o Reino lembra que na teologia cristã só existe uma única instituição legal que não conhece interrupção no interno, o inferno, e que por esse motivo o atual modelo político seria propriamente infernal. No entanto, um século antes, já havia no sertão quem o profetizasse ao apontar a república como anticristo que inaugurara a lei do cão, desejosa de estabelecer um domínio infinito sobre toda a vida que se depara. Em 1893, o conselheiro interrompe sua peregrinação se estabelecendo na fazenda de Canudos. Perseguido pelos coronéis, pela igreja e pela república, busca um sítio junto de seu numeroso grupo para continuar sua obra. Após poucos anos de tranquilidade e trabalho vertiginoso, Belo Monte se torna um enorme ajuntamento urbano. Apesar de a taliba Nogueira apontar a levandade dos juízes de direito da cidade de Uauá como aquilo que originou o primeiro embate contra Belo Monte em 1896, devido a uma interpretação equivocada das intenções conselheiristas que iriam buscar madeira comprada para a construção de uma igreja e não saquear a cidade, tal fato, no entanto, não explica a posterior continuidade do conflito, nem sua intensidade, nem seu término em massacre. Foram enviadas a Canudos quatro expedições. A primeira foi a composta de forças policiais baianas, destruídas na batalha de Masseté pelas forças conselheiristas. A segunda expedição foi a mista. Policiais baianos e sergipanos e militares são acossados pelos piquetes de Pajeú na Serra do Cambai e nas cercaninhas de Canudos. Comandado pelo temido Pajeú, negro, ex-escravo, ex-policial e ex-cangaceiro, os piquetes eram as guerrilhas de ataque móvel das forças conselheiristas, que, orientados pelos chamães Quiriri, que habitavam em Canudos, descobrem o caminho que as tropas fariam para atacá-los. Derrotada a segunda expedição, a guerra de Canudos se nacionaliza. Em pleno período de terror republicano, o militarismo jacobino acabara de esmagar a revolta da armada e a revolução federalista, enviando a Canudos seu principal quadro para comandar a terceira expedição, agora totalmente militar, o coronel Moreira César, apelidado de o corta-cabeças. O que subsiste por trás da guerra de Canudos é a produção da inverossimilança entre sertanejos e republicanos, entre arcaico e moderno. Zacconi fala que essa diferenciação ontológica entre os sertanejos de Canudos e o restante do país foi fundamental para obliterar qualquer possibilidade de solidariedade frente ao genocídio que se anunciava. Morto em batalha sem nunca pisar em Belo Monte, o arrogante coronel Moreira César afirmara que, naquele mesmo dia, almoçaria em Canudos. Após sua morte, a debandada desesperada do exército, morre também o segundo em comando, coronel Tamarindo, que antes de morrer em fuga disser a frase lapidar, em tempo de Murici, cada um olhe por si. Após a estrondosa derrota, o editorial do jornal O Estado de São Paulo cobra firme resposta. O jornal afirma que não era necessário indagar se o movimento era monarquista de fato ou não, pois se não era, passou a ser assim encarado pelos republicanos. Se para os monarquistas o movimento conselheirista era restaurador, para que esses aproveitassem da agitação sertaneja, para os republicanos era para servir de pretexto para repressão. A mobilização da quarta expedição foi enorme. Dez mil soldados enviados em duas colunas, uma vinda de Salvador, outra de Sergipe, no intento de sitiar Canudos no movimento ofensivo de pinça. Acampados na elevação vizinha Canudos denominado Alto da Favela, planta que recobre todo este acidente geográfico, a primeira coluna quase esmagada pela resistência conselheirista, desesperada em obliterar os ataques da artilharia pesada que arrasava a cidade de Canudos. Salvos pela segunda coluna invadem Canudos recebendo ordens de não deixar pedra sobre pedra. Incendiada e dinamitada, Canudos cai sem se render. Prisioneiros são sumariamente executados, inicialmente à noite, depois em plena luz do dia, acusados como inimigos da república. Para além das infundadas relações entre o movimento monarco e os canudenses, foram as sucessivas derrotas das expedições militares que permitiram que os sertanejos se municiassem e armassem com o material deixado para trás. Nesse sentido, o monarquismo de Canudos deve ser encarado como autêntico, ainda que indissociado do movimento monárquico organizado pela elite urbana. Os habitantes do Arraial não constavam como culpados de crime algum, sequer havendo processos abertos contra seus habitantes. O problema dessa gente era de outra ordem. A grande presença de negros na cidade conselheirista levou José Calazanhas a classificá-la como um grande quilombo. Mas não só de gente do 13 de maio era feito Belo Mões, caboclos, mulatos, brancos e índios Tuxá, Quiriri e Caimbé habitavam a cidade de Antônio Conselheiro. Dessa forma, o conselheirista é aqui encarado como referente negativo da nova modernidade republicana brasileira, aquele que só pode ser incluído na nova ordem a partir de sua exclusão. O massacre da cidade de Belo Monte e seus habitantes obtém inteligibilidade a partir da necessidade de se forjar um corpo biopolítico republicano, mesmo que sobre a absoluta matabilidade daqueles que se encontram fora deste. Por outro lado, Canudos também pode ser compreendido enquanto tática de provocação estratégica do qual nos fala Gambem, pois, independente da intencionalidade, Canudos logrou inconstranger o Estado republicano a mostrar-se tal como ele é. A figura do homossácer é um conceito limite que coloca em questão a produção de uma vida dita autêntica frente àquela desprovida de valor. E é por isso que o sertanejo conselheirista, em todos os sentidos, é interpretado como homem sacro. Ele é a figura que põe em crise radical as categorias fundamentais do Estado republicano, de igualdade, liberdade, emancipação, etc. Portanto, o que estava em jogo em Canudos era a demarcação do valor e do desvalor da vida no âmbito da República Brasileira, ou ainda, a definição de qual forma de vida era digna de existência política e qual não. A contribuição desse conflito para a construção do Estado brasileiro moderno não se dá, contudo, somente como marco histórico ou como trágica etapa civilizatória já superada por nossa cultura. O estado de exceção efetivo que o Brasil vivia após a implementação da República possibilitou a materialização do espaço de Canudos enquanto campo de exceção. O estado de exceção deixa sua condição de dispositivo jurídico geral e temporário para tornar-se uma disposição espacial de localização específica sem expectativa de término, exatamente como em Canudos. A implicância empírica desse dispositivo ao caso analisado encontra ampla correspondência não só pelo jesplanado. O chocante fato de que o exército brasileiro estabeleceram um campo de concentração para os jagunços na Guerra de Canudos é algo ainda pouco conhecido e estudado. Denominado poeira, era um campo de concentração para prisioneiros onde eles eram submetidos a degolas, a rajadas de tiro a esmo ou simplesmente ao fogo que consumiam suas casas, se instigados a dar viva à República e respondência e convivas ao Império. Não há registros de sobreviventes ao campo de concentração da poeira. Somente sob uma perspectiva biopolítica que o extermínio de Canudos pode ser entendido, onde polícia e política, motivações eugênicas e ideológicas, tutela da saúde e luta contra o inimigo tornam-se completamente indistintos. O que estava em jogo era a definição do povo moderno brasileiro, onde os sertanejos representavam aquilo que não podia ser incluído no todo do qual faz parte e não podia pertencer ao conjunto no qual já está desde sempre incluído. Os sertanejos em suas múltiplas imagens representam aquilo que já é desde sempre e que deve, no entanto, ainda vir a se realizar. É nesse sentido que a vida dos habitantes de Canudos deve ser entendida como profética. A espacialização do estado de exceção em um campo se desloca, reefetivando-se com o fim do conflito para o território supostamente antagônico àquele do campo, a cidade. Tal fato nos leva a uma zona de discernibilidade que excede e desativa a dicotomia euclidiana ou a tese dos dois Brasils, operando uma relocação da exceção, observada tanto nas reformas higienistas e gentrificantes que visavam modernizar a capital da república, levando, inclusive, a revoltas como as da vacina. Quando, do retorno dos soldados da guerra do Paraguai, estes, igualmente abandonados, não obtiveram a moradia que o governo lhes prometera, se estabelecendo assim no Morro da Favela, chamado depois de Morro da Providência, em 1897, dando origem à comunidade e ao termo pelo qual ainda hoje nos referimos a ela. Portanto, gostaria de finalizar com uma questão reflexiva aos colegas aqui presentes. O que resta de Canudos? Muito obrigado. Parabéns, Pedro, pela apresentação. Mostra que o Agambe tem uma interdisciplinaridade tremenda. Bom, vou passar a palavra para a professora Flávia de Águila, com a temática A Crise dos Refugiados na Atualidade, um estudo sobre conceitos biopolíticos de Georgia e Agambe. Por favor, Flávia, fique à vontade. Muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui hoje. E a Agambe está fazendo parte já da minha vida como pesquisadora e como professora já há algum tempo. mas eu estava comentando com algumas pessoas agora no intervalo o quão eu fico bastante feliz de ver que há um interesse cada vez maior, cada vez crescente. Ele já foi referido hoje como um autor pop. Seus livros estão nas livrarias, a sua fala é continuamente discutida, mas ainda é um número pequeno de pessoas representativamente em relação às possibilidades que, no meu ver, o pensamento de Agambe pode influenciar. Eu também, mais uma vez, parabenizo a administração, a organização do evento por essa iniciativa, a Unicinos. Esse é um momento em que essas realidades precisam ser discutidas, pensadas, revividas. Então, eu agradeço muito. O que eu estou apresentando para vocês hoje é fruto de algumas, algum trabalho que está sendo pensado, gestado, que não está concluído e que eu gostaria muito de contar com a ajuda de todos vocês sobre a questão do refugiado. Eu sou professora, minha área inicial é direito, eu dou aula também na graduação de Relações Internacionais, mestrado do direito e sempre procuro fazer algumas interconexões dos assuntos que são interessantes para as áreas e que permitem uma, também um aporte filosófico. Então, a figura do refugiado para mim é absolutamente necessária nesse sentido. Ela me ajuda a fazer várias interconexões de diversas ordens. Então, o que eu pensei para apresentar para vocês o problema da crise dos refugiados na atualidade passa por três ordens. Um primeiro momento é a apresentação da subjetividade em Agamben. Por que isso? Parece que foge, mas porque existe uma crítica das relações internacionais à biopolítica, à Agamben, que eu acho que eu posso enfrentar com a questão da subjetividade, que está lá no final. Ok? Então, essa seria uma primeira apresentação. Alguns conceitos biopolíticos que a minha ideia é passar por eles de uma maneira mais rápida, a não ser, talvez, falando um pouco mais sobre violência, potencialidade e violência em Agamben, que eu acredito que também tem uma possibilidade de explicação, e, finalmente, o refugiado. Caso seja necessário, eu posso também falar um pouquinho de direito dos refugiados e dizer quais são as limitações que o direito dos refugiados porventura venham a oferecer. Mas isso pode ficar para um segundo plano, para uma segunda situação. Então, para começar, o problema da subjetividade para Agamben, abrir essa questão do problema da subjetividade. Então, por ter essa base Foucaultiana, Agamben vai beber nessa água, ele vai trabalhar com isso sob a perspectiva Foucaultiana. Então, recentemente, na UFIS, teve um colóquio de subjetividade no Departamento de Filosofia e pediram para eu falar sobre subjetividade em Agamben, só que a ideia de subjetividade em Agamben, por ser Foucaultiana, ela é muito diferente da ideia de uma subjetividade como essência. subjetividade, na verdade, é processo. E, nesse sentido, a tentativa de conceber a singularidade não na forma da subjetividade. Então, essa busca de compreensão da singularidade, nesse, também, Agamben, em aulas que ele profere no European Institute em 2009, que é, por ser um autor pop, a gente tem acesso a essas coisas, infelizmente, ele vai abordar isso e vai se usar muito de Foucault, falando, Deleuze, falando sobre Foucault, por exemplo, não há subjetividade, mas apenas processos de subjetivação. Nunca um sujeito como substância, nunca um pressuposto ou uma ideia que se finda na substância. Então, essa questão da essência e da substância, ela não é relevante, nesse caso, ela é deixada de lado, principalmente com a quebra que Foucault faz em relação a o que é proposto por Descartes. Então, subjetividade para Agamben, citando Foucault, eu penso que uma subjetividade soberana ou fundadora não existe, ao contrário, penso que a subjetividade é constituída por práticas de subjetivação ou práticas de liberação ou liberdade. Práticas de subjetivação, estar sujeito ao poder, ser julgado pelo poder, tornar-se, portanto, objeto, e práticas de liberação, subjetivação pela prática do self. Talvez esse seja um assunto que vai ser tratado nas mesas de amanhã, que seria um bom debate, um debate bastante interessante. Ontologicamente, seriam iguais, mas sempre processos. E o Descartes, a crítica que Foucault vai fazer a Descartes, ela é bastante importante, porque Descartes não critica somente os escolásticos, ele praticamente tira a mudança da subjetividade ética, política para conhecimento e ciência. Então, ele tira da atividade política a construção da subjetividade e vai relacionar com a necessidade de se encontrar a verdade, de se fazer, de ter conhecimento, inclusive, em relação a essa verdade. O sujeito como fundação do conhecimento para o sujeito sendo objeto do conhecimento. Então, o sujeito, ele não é o grande produtor, ele tem que buscar internamente a verdade em relação à sua subjetividade. Isso vai causar uma mudança bastante grande nesse entendimento da atividade ética e política na filosofia moderna. Para que, qual seria, por que nós estamos aqui, nesse momento, nessa interação intersubjetiva, buscando fazer conhecimento se, na verdade, nós estamos buscando um conhecimento interno? Não, Foucault não vê isso, ele vê na prática social, ele vê a construção da subjetividade como parte da prática social. Para entender essa passagem de Foucault, perdão, Foucault, sujeito constituído por práticas do self, a arte da existência, a estética da vida, práticas em que os homens não só regulam o comportamento dos homens, mas transformam, modificam o seu ser singular e o seu modo de vida. Então, obviamente, aquilo que já foi comentado hoje na pesquisa, na pergunta do Sr. Batomé sobre técnica, comentando a questão de técnica. Então, é importante entender o conceito de técnica em si, que vai vir de Foucault, e o conceito de dispositivo, técnicas que caracterizam-se como conjuntos formados por práticas que definem a estética da existência, ou seja, práticas reflexivas e voluntárias através das quais, abre citação, os homens não somente se fixam regras de conduta, como também procuram se transformar, modificar-se em seu ser singular e fazer de sua vida uma obra que seja portadora de certos valores estéticos, responda a certos critérios de estilo. lembrando que a ideia de estética para Foucault não é a ideia de beleza para os modernos, é bem diferente, é uma ideia de construção de julgamentos, de juízos que são aplicados nesse sentido, então é uma ideia de processo. E, portanto, a subjetividade para Foucault, e Agamben, ele frisa bastante isso, tem suas raízes nos erros da vida e não está fundamentado na verdade, essa procura interna da verdade. Na verdade, nós somos seres errantes. O errado, esse errante, por exemplo, do inglês do wonder, de se procurar e de vez em quando tropeçar nessa procura, nessa andança, é o que nos conduz em termos de subjetividade. Descartes foi o primeiro a dizer, a subjetividade, o sujeito acha as verdadeiras práticas do conhecimento, não práticas éticas, não do encontro com a verdade. Mais uma vez, para Foucault, a vida não está ligada à verdade do mundo, mas ao erro, à nossa possibilidade de sermos seres errantes. Então, há uma grande modificação do locus da subjetividade. Dessa ideia de verdade para essa ideia de mudança. E aí, para Gambem, nenhum sujeito ético pode ser constituído sem que haja erro, o ato de errar. E errar não é um engano. o sentido etimológico de erro é isso que eu comentei com vocês, o ser errante. E essa ideia do ser errante, para mim, ela é evoca, ela é muito evocativa, assim, porque o refugiado, nesse sentido, é um ser errante. Ele é aquele que busca, que vai, ele está movido por algo que nós, por exemplo, não temos noção do que seja. é, então, a subjetividade como forma de vida, forma errante de vida. O termo grego de erro, amartia, tropeço, tipo de errante, é traduzido como pecado. O que acontece com a cristandade, o que sentido de amartia é colocado em comparação com a lei. eu erro porque eu desobedeço a lei. Essa transgressão da lei que está nas leis, por exemplo, judaicas da Torá, né, que vai passar, que isso vai chegar a nós, estão afastadas dessa ideia grega inicial de erro, da genealogia do erro, né, e hoje o errado é o transgressor da lei. E essa figura eu quero que vocês tenham em mente. Lembrem, um refugiado é um errante e, de certa maneira, por muitos ângulos, ele é visto como um transgressor da lei. Mas a Gambem, eu faço essa breve introdução sobre a questão da subjetividade com vocês, como eu disse, eu acho que ela é relevante, vou voltar ela mais para frente. a Gambem está muito interessado, mais uma vez, isso já foi mencionado aqui, sobre forma de vida, ele quer, sobre nós, ele quer estudar a forma de vida. Essas formas de vida que aparecem, que carecem de uma dimensão política, ele fala isso em uma entrevista, já tem algum tempo, para uma revista italiana, do Poppinsiero, se eu não me engano, carecem de uma dimensão política, um conceito intrinsecamente político. E isso é o contraditório, mas, ao mesmo tempo, é o que ele está querendo vendenciar. Algumas aproximações, poderia dizer, que a forma de vida define a política que não está já fundada no isolamento da vida nua, ou que não já, nesse sentido, fundada numa biopolítica. a forma de vida é uma categoria filosófico-política. Ela aparece como uma categoria filosófico-política. E eu quero pegar essa ideia de forma de vida e vida nua para nós tentarmos entender aonde se encontra o refugiado aí. Onde ele está? Ele é forma de vida ou ele é vida nua? Bom, agora, alguns conceitos biopolíticos do George Agamben. Vocês sabem que ele vai para o... já é conhecido, acredito que todos aqui na plateia ou a maioria, do projeto Almosacr, publicado a partir de 1995, em que a raiz do mal reside na distinção grega clássica na divisão entre bios, forma de vida social qualificada e adequada, ISOI, o simples fato de viver que seres humanos e animais têm em comum. Para Agamben, portanto, a priorização do biológico sobre o social para a política moderna é o principal problema político dos nossos tempos, uma política que se fundamenta na exceção da vida nua. Isso eu estou enfatizando porque, mais uma vez, a questão, essa ideia de forma de vida e de vida nua é central para Agamben, mas ele vai aprofundar num primeiro momento no trabalho dele a vida nua, essa questão ligada à vida nua. O Almosacr, o Saker, ele aparece como uma captura da vida, a vida nua, a mera vida que poderia ter sido e não foi, a vida desqualificada. nesse conceito, a vida que poderia ter sido e não foi, aquela que não é a vida biológica, aquela vida que se apresenta com uma série de potencialidades, mas não, essas potencialidades por N situações não se desenvolvem. O estado de exceção, já teve todo um painel acerca do estado de exceção, o campo, esse espaço de anomia, onde a exceção confunde-se com a regra, um lugar de inclusão e exclusão, o bando. O conceito de bando, o abandonado, o capturado, o capturado por essa relação de inclusão e exclusão que está à mercê, o elemento constitutivo da vida nua. Esse necessário e importante paradoxo e paradigma político que a Gambem trabalha nessa teoria centrada numa triangulação entre política, direito e teologia. Bom, esses conceitos que eu apresentei agora, eu vou trabalhar com um a mais, que é uma questão ligada à violência. E eu usei a Gambem sobre um texto sobre potencialidades que ele tem, o texto do Batelby, que ele vai discutir a questão do Batelby, e eu usei uma interpretação de um autor palestino chamado Marcelo Silisky, que trabalha com essa perspectiva, ele se apropria de a Gambem para buscar entender a questão, por exemplo, da violência em relação aos palestinos, que é um grupo que você pode assimilá-los, por exemplo, à ideia de refugiados. Então, trouxe para vocês essa... e a violência está no nível da subjetividade humana. E aí, por causa dessa influência que a Gambem recebe de Benjamin, Aaron, de Foucault, que acontece quando a política é reduzida a questões de pura sobrevivência e a vida apenas ao fato biológico de ser, a violência, ela vai acontecer, ela vai ser perpetrada. e violência é a impossibilidade da exercício da potência do não. Para quem conhece a história do Melville sobre o Battleby vai saber que é um conto que foi feito no século XIX que conta a história no escriturário que está trabalhando num escritório de advocacia e chega uma hora que ele vai se negar, ele prefere não, ele não vai fazer. Sobre esse conto várias interpretações muito interessantes aparecem e a Gambem vai ter uma interpretação que ele vai analisar sobre um outro ponto de vista a ideia do Battleby. Ele vai falar da potência do não, da possibilidade de se dizer não. E essa possibilidade de ser não significa que nós temos capacidade de reflexão. Essa capacidade de reflexão ela vem, inclusive, de processos de libertação de subjetividade. no âmbito da subjetividade. De trabalhar com o self. Quando não se tem essa possibilidade por N motivos, aí existe a violência. E é interessante porque a Gambem vai trabalhar com a ideia de violência de Arendt. Ele manda um telegrama para ela dizendo aprendi violência contigo, estudei e entendi violência justamente justamente naquele aporte de violência burocrático que te impede de pensar que você é simplesmente conduzido para um tipo de relação com o outro e com o Estado acachapante. E, nesse sentido, ele combinando essa interpretação da ideia de potencialidade, da violência de Arendt, ele chega na ideia de violência como a não possibilidade da potência do não. A não possibilidade de ter reflexão sobre determinados assuntos. Se a potencialidade fosse sempre apenas o potencial para fazer ou para ser algo, nunca experimentaríamos como tal. Ela existiria apenas na atualidade em que é realizada. Uma experiência de potencialidade como tal só é possível se a potencialidade é sempre também potencial para não. Não o quê? Não fazer? Não pensar alguma coisa? É como se uma tabuinha fosse, a tabuinha está ali para ser escrita, mas pode não ali também ser escrita. Você pode escolher, você pode refletir e é quando se tira essa possibilidade de escolha e de reflexão, aí a violência existe. Empiricamente, isso assume a forma de um gozo compulsivo das pseudo-pluralidades que se tornaram o sistema da nossa era, ressoando entre eles como é na experiência do shopping ou da televisão a cabo. Isso o Marcelo Sivirsky comentando. É a potencialidade é degradada no campo, contínua a regulação do abandono como parte do duplo vínculo envolvido na exceção, a vida que pode ser abandonada pela regra. O resultado, o lento desaparecimento de uma ação política significativa, a não possibilidade de exercício da potência do não tira a possibilidade de exercer ação política. Nesse caso, talvez a gente pudesse fazer uma série de usar esses conceitos para entender o momento político atual, por exemplo, a impossibilidade de reflexão, a condução de um grupo para não refletir sobre notícias que recebe no WhatsApp, por exemplo. Como é que aquilo pode ser verdade? Por que você não vai checar a fonte? Não. Eu estou absolutamente alienado nesse sentido. Porque eu não consigo exercer a potência do não. Eu não consigo entender, receber aquilo e duvidar. Entender que aquilo pode ser uma mentira. e isso aconteceu, por exemplo, com a nossa universidade, em que um ministro foi dar uma entrevista e falou uma série de dados sobre a UFIS que não correspondem à realidade. Mas os jornalistas ficaram lá, apáticos. Eles não conseguiam ver naqueles números uma ficção. Pelo menos essa foi a interpretação que eu fiz. é nessa qualidade gerencial de nossas instituições de cultura política que a Gambem vê corretamente as sementes da violência. É essa violência que explica a violência do campo e não o contrário. Quando a violência encontra uma identidade no policiamento de conexões múltiplas ou da estrutura dupla da potencialidade e a ação política se encontra lutando para não buscar caminhos criativos. Eu simplesmente cedo. Eu não reflito. Eu não consigo. Eu estou... Meu processo de subjetivação está completo nesse sentido. Bom, em relação aos refugiados. Finalmente chego na última parte dessa apresentação. A Gambem vai mais uma vez beber na fonte de Hannah Arendt e ele busca no escrito dos escritos dos judaicos que ela publica We Refugees em 1943. Ele busca entender as razões que ela apresenta e falar um pouco da história e usa o Sr. Kohn como o exemplo. É um hebreu assimilado que não é... que poderia ser francês, poderia ser alemão, poderia ter várias nacionalidades, mas não tem nenhuma. ele é o banido, o não assimilado, a quem não se identifica com uma identidade nacional ou impopular. Ele herda uma série de situações porque em relação a ele você não consegue identificar uma nacionalidade. Portanto, ele não vai conseguir exercer direitos. Ele não vai conseguir se representar ante a cidadania. no Origens do Totalitarismo na área a gente fala no Imperialismo falando da história do Nazismo refugiado e apátrida dos judeus e de outros grupos minoritários que perderam qualquer qualidade e relação específica exceto o fato de serem humanos. Essa é uma afirmação que o Agamben usa muito que ele vai trabalhar bastante nisso. e o refugiado é um conceito limite. Ele é o marginal do Estado-nação. Essa é uma ideia que está lá em Hannah Arendt. Massa estavelmente residente de não-cidadãos desnaturalizados desnacionalizados considerados o inimigo da pátria. Aqui já foi falado inclusive de inimigo etc. E a justificação do poder soberano em relação ao inimigo. Então isso foi absolutamente importante. Em 1998 então é publicado o Mais Além dos Direitos do Homem o escrito do Agamben que está nos Meios Sem Fim um livrinho dele muito interessante que não foi escrito necessariamente dentro do projeto Homo Sacer mas que dialoga perfeitamente na minha opinião com o projeto. E eu vou abrir aspas para ler uma parte dele aqui. Então ele primeiro antes desculpa das aspas primeiro ele fala do Sr. Kohn e fala das dificuldades desse judeu de se considerar algo nacional de se assimilar quem era ele o que ele era nesse sentido. Com fé em refletir agora eu abro as aspas no sentido dessa análise que hoje 50 anos distante não perdera nada da sua atualidade. Não apenas o problema se apresenta na Europa e fora dela com igual urgência mais um declínio do Estado-nação atualmente impossível de deter na corrosão geral das categorias jurídico-políticas tradicionais. O refugiado é talvez a única figura do povo pensável em nosso tempo e ao menos até nos aproximarmos da contemplação do processo de dissolução do Estado-nação e sua soberania a única categoria na qual hoje consentimos vislumbrar as formas e limites de uma comunidade política que vem. Comunidade que vem, acredito que vocês conheçam essa obra, essa ideia do porvir em termos de sociedade política, que é uma ideia, apesar do Agamben não se considerar pessimista, eu acredito que é uma ideia um tanto quanto pessimista nesse sentido. Por quê? Porque é onde não se exerce a potência do não. É possível assim que se quisermos estar à altura do trabalho absolutamente novo que temos à frente, devemos decidir abandonar sem reserva os conceitos fundamentais com que até então representamos os sujeitos do político, o homem e o cidadão com seus direitos, mas também o povo soberano, os trabalhadores, etc. Reconstruir nossa filosofia política a partir dessa única figura. Mais para frente ele fala, o paradoxo é aquele em que a própria figura, o refugiado, que deveria encarnar por excelência os direitos do homem, marca, ao contrário, a crise radical desse conceito. Então, ele está numa relação de inclusão e exclusão. Por quê? Porque existe direito dos refugiados, existe uma proteção jurídica positivada mesmo antes da Segunda Guerra Mundial em virtude da Primeira Guerra Mundial, suas antecedentes e depois suas consequências, mas que foi bastante desenvolvida depois da Segunda Guerra Mundial. Então, na teoria, é um direito subjetivo de todos nós que se encontramos aqui nessa sala e todos nós, de uma maneira nós, pertencentes à humanidade, termos direito a refúgio, se encontrarmos dentro daquelas categorias. Mas não é assim que as coisas acontecem na realidade. Seria um dever dos Estados nos acolher se nós estivéssemos nessas condições. Mas não é assim que acontece na realidade. Que algo como o puro homem em si não possua no ordenamento político do Estado-nação qualquer espaço autônomo. Isso é evidente ao menos pelo fato de que o Estatuto do Refugiado fora sempre considerado, ainda que no melhor dos casos, como uma condição provisória que deve conduzir uma naturalização ou repatriação. Repatriação. Um Estatuto estável do homem em si é inconcebível no direito do Estado-nação. A ideia de refugiado é para ser uma ideia transitória, um paliativo e não é na realidade. Não é isso que acontece na realidade. O refugiado representa no ordenamento do Estado-nação um elemento de tal sorte inquietante é, sobretudo, porque ao estilhaçar a identidade entre o homem e o cidadão, entre natividade e nacionalidade, coloca-se em crise a invenção originária da soberania. Então, a figura do refugiado é tão séria que ela pode, inclusive, ameaçar a própria soberania. E qual é a crítica feita, por exemplo, pelas relações internacionais agora para terminar finalmente a fala? Bom, a Patricia Owens escreve um artigo em que ela coloca a importância de Agamem para se pensar a figura do refugiado. É um livro de relações internacionais, um livro que foi editado por duas autoridades, Alexander Betts e Jill Loscher, em 2010. Alexander Betts é uma das pessoas que mais estuda a migração forçada hoje no âmbito das relações internacionais, só para dar um panorama. Então, ela expõe quais são as questões interessantes em relação a Agamem. Ela fala que evidencia a ficção da soberania nacional e tudo associado a categorias legais e políticas como pessoas, público, humano, direito, cidadão, que é a vítima de paradigmáticas modernas técnicas que Michel Foucault já anteriormente falou, que chamou de governabilidade, práticas organizadas e técnicas utilizadas para produzir, cuidar ou dominar sujeitos individuais. E também há o que também já foi mencionado aqui do estado de exceção e a possibilidade dessa existência do estado de exceção em relação ao campo, ao campo de refugiados. Mas ela coloca críticas. ela acha que Agamem reduz a figura de refugiado muito rapidamente à vida nua. Talvez ela não coloca, talvez forma de vida, não sei, mas ela acha que há uma redução muito grande. E que, politicamente, essa seria uma consideração irrelevante. Eu não concordo. Por que eu não concordo? porque eu acho que faltou leitura das outras obras e daquilo que faz com que a filosofia dele seja tão interessante. Porque ele vai falar da questão da subjetividade com muito mais detalhes das técnicas em relação da relação de inclusão e exclusão, mas ele também vai falar da violência, da potência do não. E coloca o refugiado numa figura central em termos de paradigma para se pensar o humano, para se pensar o poder, para se pensar as relações de subjetivação na atualidade. Quando ele faz isso, ele enaltece a figura do refugiado, apesar de entender que ele está numa situação, muitas vezes, de vida nua. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha, vocês tenham entendido esse caminho que eu tracei, que é um caminho tanto quanto longo, mas ele começou muito pequenininho. Ele começou ali lendo o Homo Sacer, lendo o Estado de Exceção, depois indo para o Mês Sem Fim, avançando e vendo, não, eu não estou satisfeita. Tem mais, tem mais coisas, tem outras coisas para se falar, tem mais para se acrescentar nesse sentido. Então, essa é a sensação e, de certa maneira, eu acho que aqui o colóquio está me ajudando bastante nisso. Muito obrigada. Parabéns, professora Flávia. Bom, vou passar a palavra para a professora Márcia Carolina Santos Trivialato, com a temática Complexo de Refugiados da ABI, Estado de Exceção em Caráter Permanente. Boa noite. Quero agradecer, inicialmente, o convite dos professores que organizaram, o professor Ruiz, a professora Márcia, o grupo de pesquisa, a instituição da Unicinos. Esse meu trabalho é um trabalho que foi desenvolvido a título de dissertação no mestrado lá na Universidade Federal de Sergipe, junto, inclusive, com a professora Flávia de Ávila. Atualmente, inclusive, eu estou dando continuidade a ele dentro de uma pesquisa do doutorado junto ao FMG. Então, num primeiro momento, eu busquei trabalhar os campos de refugiados, essa questão de por que o Estado-nação não dá conta dos refugiados e como o Estado-nação reage a essas pessoas. esses indivíduos. Como eu disse, atualmente, eu estou tentando, depois de ter chegado a uma conclusão que eu vou trazer aqui para vocês, mas, inclusive, atualmente, eu estou tentando encontrar como solucionar de uma maneira diferente que não dentro dos campos. E aí, eu vou explicar no decorrer da palestra. O que a gente tem no cenário atual é uma quantidade de pessoas migrando desde mais ou menos 2007 até o ano passado, mais ou menos por volta de 10 milhões de pessoas fazendo esse trânsito no mundo inteiro. Esse trânsito através de passagens perigosas, principalmente ali da África, que foi o meu foco, pelo mar Mediterrâneo, para entrar ali pela Grécia, pela Itália. Então, passagens que, muitas vezes, envolvem crianças, envolvem idosos também, e que culminam em mortes, como aquele da família Kurdi. Não sei se vocês se lembram do menininho que amanheceu com o rosto virado para baixo na praia. Então, são pessoas que, inicialmente, não têm imagem e que, após um tempo, são esquecidas. Talvez, se eu não tivesse trazido aqui a imagem do menininho virado com a cabeça para baixo, vocês não lembrassem só pelo sobrenome Kurdi. Então, é uma questão urgente, uma questão que precisa ser trabalhada. Quando eu fui pesquisar sobre qual seria o desafio desses refugiados frente aos estados, eu consegui perceber que o estado, ele tem duas formas de acolher uma pessoa. Uma é o nascimento, e aí a questão do território em si, e a outra é a questão da nação. Você pode, desculpa, da nação, o território em si e o nascimento através da consanguineidade. Ou seja, por mais que você não tenha nascido naquele território, mas se você tiver uma linhagem ali, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma descendência italiana, então essa descendência me faria ser acolhida na Itália. Mas, talvez, em um outro país, em uma Alemanha, em uma França, caso viesse a precisar, não seria acolhida. Então, justamente por conta dessa questão do nexo nascimento-nação. E aí, o que fazer, puxando um pouquinho até da fala da Flávia, para não ficar repetitiva e trazer conceitos que já foram explicados aqui ao longo do dia, o que fazer com um dos inimigos da pátria, que é esse refugiado, que desafia o nexo nascimento-nação proposto pelo Estado. A medida atual do Estado é colocá-los dentro de ambientes que possam impedir a sua entrada, de fato, no território nacional. Em alguns casos, esses ambientes são departamentos da Polícia Federal, por exemplo, aqui no Brasil. Acontece isso com frequência. ou, no caso dos africanos, que foi o complexo que eu resolvi trabalhar, são os campos de refugiados. E aí, o que me chamou a atenção foi o maior deles, o de Dadaw. É um campo que existe mais ou menos desde 1991. Ele não é um campo único, ele é um campo que é formado por cinco outros, é um complexo, na verdade, que é formado por cinco outros campos. É o Dagarali, Ragadera, IFU2 e câmbios. Muitas vezes, inclusive, por exemplo, no decorrer da pesquisa, eu sequer sabia da existência de câmbios. Eu descobri quase no finalzinho, porque é um campo que foi criado muito recentemente e que foi também fechado muito rápido, em uma média de anos, em um intervalo de quatro anos. ou seja, há, como a gente pode ver, uma temporariedade que não é uma temporariedade verdadeira. Ou seja, o que acontece é que os campos são apresentados como um lugar que deveria oferecer uma assistência humanitária, deveriam ser provisórios, mas que eles são provisórios apenas dentro desses complexos. Tem vários outros menores que esses menores é que se tornam provisórios. Então, a ideia chega para a gente dessa maneira e nos ilude dessa forma quando, na verdade, não é essa provisoriedade que a gente quer. A gente quer a provisoriedade da transição, de ali ser uma forma de recepção e uma passagem posterior para dentro daquela nação. E aí, o que acontece nesses locais? como eu escrevi aqui, não há registro do quantitativo também de campos de refugiados que existem no mundo. A gente tem algumas dificuldades, principalmente dentro do campo do complexo da Dab e, se a gente for observar essas dificuldades específicas de Dab, elas vêm por conta da história africana. A África não é formada por estados, como acontece na maioria dos outros países. Elas são formadas por clãs, clãs que tiveram influências muito grandes durante a Guerra Fria, porque os Estados Unidos e a União Soviética principalmente fizeram naquele local um ambiente de foco de guerra civil, onde essas famílias, essas tribos, elas brigavam entre si e, a partir de então, precisavam encontrar um novo local para se estabelecer essa necessidade de transição, de migração mesmo, fez com que alguns deles fossem para outros continentes e, também, que se movessem dentro da própria África, criando uma rede de campos. Dentre essas redes de campos nasce o Complexo de Dadaw. Como eu estava falando para vocês, essa figura do Complexo de Dadaw, ela, inicialmente, tinha essa amostra como um caráter provisório e, aí, até que ela começou a se desenvolver internamente de várias maneiras. Por exemplo, a entrada dos refugiados nesses locais era, inicialmente, ela acontecia com a concessão de cestas básicas, um número de cestas básicas específicas para aquelas famílias viverem no local por um determinado tempo, mas não se informava quanto tempo. As famílias eram deixadas sem abrigos específicos, apesar de ter algumas, o poder, o Estado queniano, ele formulou algumas plantas, mas essas plantas nunca chegaram a ser atendidas. e, então, começaram a criar vários problemas. As cestas básicas começaram a acabar, as moradias que deveriam existir em verdade não existiam, então, as pessoas que lá viviam precisavam encontrar novos meios de se abrigar, então, começaram a criar moradias com plantas, com arbustres, que era a maneira africana de desenvolver esse lado. As crianças que estavam nascendo lá, muitas crianças sequer tiveram contato com o de terno fora dos campos de refugiados, então, precisaram também desenvolver escolas, só que as escolas não dão conta da quantidade de crianças que começaram a nascer, não existe fardamento, não existe transporte, não existe material escolar, então, há uma precariedade aí também, que é um conceito inclusive trabalhado pelo Agamben, a questão dessa precariedade, então, vários problemas foram surgindo dentro desse ambiente e, ao mesmo tempo que esses problemas foram surgindo, o estado do Quênia, ao invés de agir de maneira positiva, a fim de trazer os direitos humanos, que foi até uma colocação que o colega trouxe mais cedo e tem uma conexão um pouco maior com a Hannah Arendt, o estado queniano, ele finge, ao meu ver, é uma palavra forte, mas é uma palavra que eu gosto de usar para vocês poderem entender um pouco, ele finge que dá alguns direitos, mas, na verdade, ali o que existe é uma concessão negativa, é o que a Flávia trouxe também com relação à violência, você não tem o poder de decidir o que você quer, é algo que é imposto para você através de uma concessão negativa, por exemplo, para exemplificar aqui para vocês melhor, a legislação queniana fala que essas moradias construídas pelos refugiados que vivem em Dadaab elas não podem ser feitas com árvores que não pode ter comércio, se tiver comércio é necessário que haja uma transferência de taxas para o governo queniano, então, como assim uma taxa de pessoas que estão ali já numa vulnerabilidade que sequer tem estudo, sequer tem trabalho, se organizam da melhor forma que podem para poder sobreviver, ter uma não vou nem dizer uma eles não tem eles não tem os direitos mínimos, eles tem direitos que eles tentam construir a partir do que dá para sobreviver, é literalmente o fazer viver e deixar morrer, então, você faz com que eles vivam ali naquele espaço físico, mas que eles também morram sozinhos sem a ajuda do Estado ou sem a ajuda de qualquer outro poder soberano que tivesse ali uma ação e que pudesse trazer melhorias para essa vida digna. Então, diante desse cenário, eu queria trazer esse cenário primeiro para vocês entenderem um pouquinho como é que se constrói o Dadaab, eu comecei a fazer algumas ligações entre o Agamben e entre os campos de refugiados, e aí eu vou ler alguns trechos para vocês. A principal questão sobre o complexo de Dadaab se refere, então, à ausência de provisoriedade do Estado de exceção ali instaurado. Assim como as paradoxalidades que serão apresentadas, não existem quaisquer diretrizes nacionais e ou internacionais que indiquem o que se entende sobre o caráter provisoriedade dos campos de refugiados. Ou seja, nós temos ali um Estado de emergência, lembrando o que o Walter Benjamin disse, de que não é uma exceção, mas é uma regra. Então, é algo que é posto como se fosse temporário, mas que se transforma em uma regra, porque ele se prolonga ao longo dos anos. E não só se prolonga, mas se agrava também. Ao analisar os dados expostos na pesquisa e esse cenário, os dados que eu trago aqui dizem respeito a esse cenário que eu trouxe para vocês inicialmente, conclui-se não pela provisoriedade, mas pela natureza permanente que os campos de refugiados têm adquirido ao longo dos anos. Primeiro porque os atores internacionais que instigam conflitos no chifre da África continuam instalados na região. E aqui, quando eu falo sobre os atores internacionais, eu digo justamente aqueles aos quais eu me referi anteriormente, as grandes potências. inicialmente, na década de 90, eram os Estados Unidos e a União Soviética. Hoje, a gente tem as grandes potências, mesmo em especial os Estados Unidos. E, além dos Estados Unidos, começam a surgir também grupos armados, terroristas, que saqueiam com frequência os campos de refugiados. E também há organismos internacionais, organizações não-governamentais que, às vezes, a gente não consegue fazer uma conexão. E a principal causa de a gente conectar essas organizações é justamente o financiamento que tem por trás delas, por exemplo. Logo quando eu comecei a estudar sobre o assunto, eu descobri que a IKEA ela financia grande parte dos móveis, das organizações que estão lá instaladas. E, quando eu digo das organizações, é dos lugares onde os voluntários estão instalados e não necessariamente os locais onde os refugiados se encontram. Então, lógico que algumas dessas cabanas vêm a ser aproveitadas algumas vezes quando já estão ficando deterioradas pelos refugiados, mas, em regra, esse financiamento é proposto para o pessoal de apoio. Então, a gente também tem por trás disso uma movimentação de dinheiro, de financiamento internacional. Eles incentivam, nesse caso, a abertura de campos com o objetivo de isolar os refugiados, que são produtos indesejáveis dos conflitos, a fim de manter o controle biopolítico na região. Nesta perspectiva, o soberano escolhe quem deve ser incluído e quem deve ser excluído do sistema internacional de garantia dos direitos do homem, não só no aspecto individual, como também na questão sobre o local de armazenamento dessas pessoas. Então, nós temos um estado de acessão controlado pelo poder soberano e nós temos um campo físico onde existe esse estado, esse controle biopolítico de corpos. Além disso, a gente consegue visualizar também que há um crescimento de campos de refugiados, como eu já falei, mas que esse crescimento não é documentado, pelo menos não em quantitativos, ele não é documentado de uma maneira aparente. Eu procurei, em todas essas organizações internacionais, ou pelo menos em sua maioria, documentos que falassem sobre a quantidade e o máximo que eu consegui encontrar foi a quantidade de deslocados, mas nada além disso, então, não há um interesse na divulgação desses dados. Certo? E aí, foi quando justamente eu cheguei na questão do câmbios, que eu falei a vocês anteriormente. Os campos mais antigos, eles são o IFU, IFU 2, da Garrala e Ragadera. Nesses locais, todos esses locais se encontram superlotados, inclusive, uma coisa que eu não sei se vocês conhecem, mas existem periferias ao redor desses campos de refugiados, ou seja, há uma área central, uma área que é ali a principal, mas também existem pessoas que vivem ao redor numa situação de vida ainda mais desumana do que aquelas que vivem dentro daquela comunidadezinha, daquela cidadezinha. Então, se é que eu posso chamar assim, porque a legislação do Quênia não permite que eles sejam definidos, inclusive, como cidade. Então, eu estou chamando aqui de cidade para vocês poderem entender melhor, mas não é algo oficial. E aí, o câmbios foi o último campo a ser formulado e foi o primeiro a ser também desinstalado. E o que eu consegui enxergar por trás dessa atitude da instauração e do fechamento de câmbios foi justamente um controle biopolítico para que essas pessoas que estavam sendo, porque o câmbio surgiu, como a necessidade de retirar. O Quênia falou, agora nós vamos trazer direitos humanos para aqueles que se encontram dentro do espaço, como é que eu posso dizer, dentro das periferias ali ao redor. E aí, vamos deslocar essas pessoas para o câmbio. E aí, depois, quando foram fechar o câmbio, o argumento foi justamente, olha só, vamos tirar essas pessoas desse campo que se encontram mais afastadas, que se encontram mais longe e vamos levá-las de novo para dentro de outros campos que já se encontram aqui consolidados, como IFO, IFO 2, Ragadera. E o que aconteceu, na verdade, não foi esse deslocamento, o que aconteceu foram mortes, foram pessoas que se encontraram ao redor da periferia novamente, então foi um controle biopolítico de se fazer viver e se deixar morrer mais uma vez. além disso, uma outra questão que me chamou bastante atenção foi que esses casos, principalmente por conta do câmbio, do câmbio, foi levado para a Suprema Corte do Quênia. E, depois de várias decisões judiciais sobre o assunto, os juízes quenianos decidiram que o complexo de Dadaab não deveria ser fechado, as suas unidades estavam ok, elas deveriam continuar a existir, porque ali se observava uma assistência humanitária e de caráter temporário. E aí, a minha ideia ao trazer esse caso concreto, eu até tentei fugir um pouquinho dos conceitos do Agamben, porque já que eles foram apresentados anteriormente, eu queria impactar vocês com a realidade do que acontece realmente e trazê-lo na prática. E aí, essa realidade, como assim, eu quero trazer para vocês, como assim, ali existe, será que ali existe mesmo a temporariedade? Será que existe mesmo a assistência humanitária? Será que existe direitos humanos ali dentro daqueles campos de refugiados? Será que não é um controle biopolítico, uma forma que o Estado está encontrando de lidar com esse quantitativo de pessoas que se deslocam? Não é uma forma de o Estado deixar aquelas pessoas morrerem para que elas não adentrem nos seus territórios, no seu Estado-nação, já que o Estado-nação não dá conta de algo além do nexo nascimento-nação? Será que é isso que a gente não está tendo dentro desses campos? E aí, o link com que eu disse que estou começando a trabalhar agora no doutorado, como a gente... Então, qual seria a saída? Porque a gente sabe que por trás disso existem aspectos econômicos. Qual seria a saída para a gente fugir um pouco desses campos de refugiados? como a gente poderia trazer essa ideia para o sistema mundo futuro, como falou o Immanuel Wallerstein? Será que a gente conseguiria passar essas fronteiras, tanto fronteiras físicas dos campos quanto fronteiras ideológicas mesmo de preconceito, de a gente acreditar de um Estado ou o poder soberano que está posto ali, acreditar que aquelas pessoas não passam de refugos da terra, como dizia Hannah Arendt? Será que existe uma solução para isso? Será que uma integração, uma reintegração deles seria possível? É isso que eu quero trazer como reflexão para vocês diante desse caso concreto. muito obrigado pela fala, professora Márcia. Bom, pelo tardeado horário, trazemos um pouco na hora do início, vamos limitar a questão temporal em cinco minutos para questões. Por favor. Eu gostaria de parabenizar, meu nome é Eduardo, sou da casa aqui, da universidade, eu gostaria de parabenizar esta mesa, está formidável, o colega trouxe uma reflexão sobre o Antônio Conselheiro que me fez pensar bastante e fiquei com muita curiosidade de conhecer os trabalhos e te parabenizo. Muito obrigado pela tua reflexão. Eu gostaria de endereçar apenas um comentário à Márcia e Flávia, da mesma forma gostaria de parabenizar vocês pela excelente análise. E sempre quando eu me deparo com esse tema, eu fico pensando na questão do estrangeiro, o estrangeiro que no nosso Brasil aqui é tão complicada essa situação. Esses dias eu tive uma experiência bastante interessante e de uma certa forma traumática quando um não vou referir aonde, não vou referir quem, enfim, mas um venezuelano veio pedir um auxílio numa repartição e, enfim, as pessoas não puderam muito bem auxiliar e tudo. Mas foi interessante ver, assim, aquele venezuelano chegando diante de uma dificuldade muito séria que ele teve, muito séria, enfim, aí ter o atendimento ali, né? e quando ele sai as pessoas começaram a rir, a caçoar e tudo, então aquilo ali me fez ver como nós não temos a noção, né? Muitas vezes da... Porque quando se está no estrangeiro nada é simples, nada é simples, nada é simples. E quando a gente vai comprar alguma coisa no mercado, quando a gente vai no banco, quando a gente vai... Nada, nada, nada é óbvio, quando a gente está no estrangeiro. E nessa situação ele, enfim, passou por uma... por uma questão bastante embaraçosa, assim, né? E obteve, assim, uma resposta da nossa parte, né? Bastante... Bastante deficitária, assim, né? Em termos de serviço, né? Estou falando da questão do Quênia, Quênia, né? Do Quênia, eu fico pensando por que ser um estrangeiro, digamos, com papéis, né? Agora, quando nós estamos diante da situação limite, né? De um estrangeiro que não tem papéis, né? Daquele que é obrigado a sair do lugar onde se encontra, por razões, enfim, os pontos de partida são... Ele poderia estar estudando, sei lá, Em uma universidade renomada, mas não, acabou... Enfim, por questões, razões do destino, a gente não sabe porquê, acabou naquela situação, né? Mas é bastante interessante ver essa questão do estrangeiro e como Agamben traz uma análise muito procedente, né? Enquanto a isso, eu termino a minha fala aqui apenas com um comentário em relação ao texto do Agamben e por que não assinei o manifesto do Iusole, onde ele, de fato, mostra a radicalidade da filosofia dele, né? Quando ele diz que a verdadeira pátria é aquela onde, quando todos nós formos estrangeiros, né? Esta é a verdadeira pátria. E, de fato. Muito obrigado pela análise de vocês. Mais alguma pessoa? Meu nome é Davi, sou de Belo Horizonte. Parabenizo e gratidão pelas falas. Gostaria de fazer uma pergunta para o Pedro. O Pedro, eu achei muito interessante, assim, incrível a sua reflexão ao conselheiro e à Agamben. E se mostrar como que Antônio Conselheiro, Canudos, de certa forma, contestava o Estado brasileiro, né? E agora eu fico com uma inquietação, assim. E a relação entre o conselheiro e aqueles que o seguiam? Será que ele era um soberano diante daqueles? Vamos fazer em bloco? Tem mais alguém? Também parabenizo a mesa e a professora Flávia, não é a senhora? Eu sei que isso é uma provocação, mas dá para trazer, porque a minha parte é meio direito ambiental e nós vemos muitos problemas quando tem... que estão na Davis, mas eu não entendi. Não é a senhora, mas eu não entendi. Quando tem uma conc leader, para a gente, é uma criança que tem na área não é a senhora que tem tal como uma coisa Tem uma mulher, Tem uma mulher que tem uma mulher que tem não é a senhora, Eu acho que é mais fácil que o Vires aqui e fazer a pergunta aqui na frente. Faça o favor. Obrigada. Pessoal da MAB, o Bormíndio da Santar de Barragem, e os indígenas, que muitos cometem suicídio quando eles são obrigados a sair da terra deles. O conceito. Eu sei que são institutos diferentes, vinculados a tratados internacionais, mas como forma de provocação, os conceitos ideológicos e, principalmente, a questão da técnica, como a senhora cita, Foucault, que é a técnica que faz a desterritorialização das pessoas, o desenraigamento, como fala Simone. Poderia ser tratado também esses problemas? Sim. Acho eu. Bom, mais alguma pessoa? Vamos passar a falar inicialmente para o Pedro, depois para os demais professores. Eu não ouvi o nome do colega que fez a pergunta. Davi. Muito obrigado pela pergunta, Davi. Na verdade, acho que não. Acho que nada mais diferente da relação de conselheiro com o seu bando do que uma relação de soberania, ainda mais tendo em vista que a Gnome faz uma correlação muito estruturada entre soberania, exceção e arbítrio. E, na verdade, a Gnome deixa isso muito claro, o exemplo é a contraface simétrica da exceção. E o exemplo é exatamente aquilo que fundamenta esse caráter tanto devocativo quanto aquilo que eu chamei de derrogação dos automatismos. Já que o exemplo é essa contraface da exceção, ele não vai se basear no arbítrio como a exceção. Ele vai se basear, em vez disso, na analogia e na parábola. Um é que simplesmente abre a possibilidade de um possível, de um outro possível, que, inclusive, existe uma relação de potencialidade de devir com esse outro possível. Esse é um ponto. Outro ponto que acho interessante também, que nega essa possibilidade de se encarar ao conselheiro enquanto soberano, é a própria tradição da fenomenologia do mundo beato, de onde ele vem. A concepção é essa que você sequer pode falar de uma estrutura de chefia. Porque, na verdade, ela se dá através de outras modalidades relacionais. E, por último, que é um outro ponto que acho que também reforça essa impossibilidade de se definir o conselheiro enquanto soberano, é a forte influência das sociedades ameríngias nas culturas sertanejas. Pierre Clastres, em Sociedades contra o Estado, ele deixa muito explícito como é que se dá essas estruturações, esses papéis dos xamães ou dos profetas ameríndios, os caraíbas, em relação às próprias estruturas de poder dessas sociedades ameríndias, onde ele cria um conceito, enfim, antropológico, na verdade, que ele define como chefia sem poder. É uma chefia que, na verdade, se dá através de outras modulações possíveis. E, na verdade, em conselheiro, todas essas tradições convivem. As tradições afromatriciais, a tradição do mundo beato, a tradição do mundo profético e aquela também das sociedades ameríndias. Como eu disse, três a quatro etnias indígenas aderiram em massa em Canudos. Ou seja, é impossível falar sequer que em Canudos havia uma religião só. Havia um jogo de cosmologias e de cosmogonias ali, que atualmente é a pesquisa que eu estou me direcionando agora no mestrado, entender como diferentes cosmologias puderam resistir, de forma altamente organizada, a três expedições militares e as derrotarem. Então, enfim, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. A primeira é sobre a observação do Eduardo. As pessoas realmente têm muita dificuldade de entender o estrangeiro. Inclusive, a palavra estrangeiro hoje está sendo repensada, porque ela carrega em si toda uma carga de preconceitos e preconcepções que é muito forte. tanto que a atual lei de imigração tem esse nome de lei de imigração e não é o estatuto do estrangeiro como era nos anos 80, uma tentativa para quebrar paradigmas e de ter um outro espírito, vamos dizer assim, no âmbito da norma. Mas, mais cedo, o Danilo não se encontra, que pena, mas pelo fato de ele trabalhar também com relações internacionais, acho que seria interessante. Ele comentou sobre determinadas figuras ou questões de segurança internacional. Então, o estrangeiro visto como inimigo, visto como não conhecido, visto como outro em que eu não consigo, não faço trocas, não faço processos de interações, não produzo, e, portanto, é aquele, inclusive, em uma situação de vulnerabilidade, que eu posso, que eu me sinto à vontade, dentro dessa situação, de achincalhar, e de negar ajuda, e de não prestar assistência. Uma das razões, na atualidade, que está acontecendo é a questão da securitização, que já foi falado hoje de manhã. Então, por exemplo, ao estrangeiro é associado, ao migrante é associado uma série de condutas ou de paradigmas que podem, inclusive, influenciar em uma questão de segurança. Sobre uma questão de segurança, mais especificamente, o refugiado, mais ditamente, mas talvez o migrante, de uma maneira geral, tem sido associado a ele à figura do terrorista. Sem nenhum ato fático que corrobore essa afirmação. Não tem uma evidência, não tem uma estatística que comprove. Há essa associação, é o discurso, a legitimação acontece por âmbito do discurso. Assim como por âmbito do discurso, outros tipos de legitimação que não necessariamente têm a ver com a questão de segurança, mas que têm a ver com a questão da rejeição do outro, da não consideração do outro, e que são importantes em relação ao migrante. Então, eu entendo, você que foi migrante, inclusive, um tempo no Canadá, foi o outro no Canadá, que foi muito bem acolhido, eu imagino como isso deve ter sido difícil de ver, difícil de entender uma situação como essa. lá em Aracaju, nós temos com alguns venezuelanos e também no interior, que foram levados pela Arquidiocese. Foi uma iniciativa do bispo de Aracaju e da Arquidiocese. E está tendo uma preocupação muito grande de tentar permitir que haja uma série de tratamentos nesse sentido, de facilitação e de exercício de cidadania. Eu faço parte de um grupo da UFES que chama de Núcleo de Assistência ao Migrante Refugiado. E nós estamos acompanhando, vemos o que está acontecendo, etc., mas existe uma certa preocupação nesse sentido, inclusive, como é que a sociedade vai encarar, vai estabelecer. E é muito fácil de fazer essas ligações que são preconceituosas. Como é seu nome mesmo? Joelson. Recentemente, teve uma outra orientação que foi de uma... chamada Thaíse Coimbra, que hoje está na UNB, está fazendo doutorado lá, e ela estudou a construção de Belo Monte e as comunidades, os povos originários que foram afetados, mas não só, os ribeirinhos de uma maneira geral. E ela usou uma série de categorias de Agamben. Ela fez uma análise de discurso de Foucault também para analisar as decisões do STF de suspensão da... de... de suspensão da liminar. O que é a suspensão? Acredito que você já conheça. É um instituto jurídico que está disseminado em uma série de normativas que permite que seja um juiz de primeira instância suspende, por exemplo, a construção de Belo Monte através de uma liminar porque ela não atendeu todos os requisitos e critérios determinados para ver a construção, por exemplo, a consulta aos povos originários locais e chega no STF e o STF suspende a liminar que foi dada. Ou seja, a construção vai poder acontecer no final das contas. Então, é uma desconsideração da Constituição, dos direitos que estão assegurados na Constituição, usando, por exemplo, o conceito de força de lei em relação a uma normativa infraconstitucional processual que pode fazer com que o direito constitucional não possa ser aplicado. isso até estava sendo discutido de certa maneira na mesa anterior e que o judiciário, também foi uma pergunta que foi feita na mesa anterior, que o judiciário toma para si a prerrogativa de ser soberano nesse momento. Principalmente o STF tomando essa prerrogativa de ser soberano. Esse caso de Belo Monte foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Corte não, perdão, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, gerou um problema muito grande porque a comissão mandou que houvesse a suspensão da construção de Belo Monte, o Brasil disse que ia sair do sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, não ia mais dar dinheiro, não ia mais colaborar com o orçamento e a comissão foi pressionada a um ponto, a mensagem mandada pelo executivo, foi pelo executivo, foi que a soberania brasileira estava sendo afetada, então a mensagem dada pela comissão interamericana foi que projetos de desenvolvimento, então para eles esses projetos era possível porque seria para colaborar com o desenvolvimento econômico, etc., mas a gente sabe quais as consequências de não se ter cumprido com esses requisitos, o aumento da violência em Altamira, por exemplo, é muito grande, a falta de condição de subsistência daquelas pessoas também é enorme, o impacto ambiental nem se fala, então você vai ter uma série de consequências justamente em virtude de um dispositivo processual que tem força de lei, força de lei, poder alterar a Constituição, negar o direito que está determinado no âmbito da Constituição, então esse é um exemplo de uma série de conceitos que estão, por exemplo, no estado de exceção e no homo sácer que podem ser usados para analisar um caso similar a esses talvez que você esteja trabalhando. muito obrigado, obrigado pelos organizadores por me colocar numa mesa tão rica na interdisciplinaridade do conhecimento em Agande, agradeço os palestrantes, uma boa noite a todos. Então iniciaremos às 19h30 a conferência da noite. Muito obrigado, Obrigado.